Música 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 Meu Deus Estamos aqui porque ela é morta ainda Não dá pra dar complicado Porque é porra Né mano Música 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 Conseguimos falar E mano, tem uma twister de rua ali Toda vez que a gente vai numa oficina tem que ter uma moto pra andar Música 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 Rapaz, olha que a twister rapaziada Escapamentão dore E aí, Kelo, o que que tá montado Nesse twistão aí? Fala pra galera Um twistãozinho DF800 82 Quebrador paralelo 42 a vá Rapaz Que bagulho gira, hein, moço Gira, Krab Gira pra... Rapaz do céu, mano Nada gira Nada gira? Ó, eu sou um pouco gira Aqui é nada gira? Não Pouco giro, nada gira Ó, o negócio tem dois painéis, neguinho É que um marca até 160 E o outro marca até 200, entendeu? Ó o aí de banho Tá sem corte o bagulho, neguinho Rapaz Rapaz, o Nego Bala é doido, bicho Meu amor do Nego Bala Ó, sai da frente que o Nego Bala é doido Vamos esse cara sair da frente, mano Rapaz, chegou outra twister ali, mano Ó, tamo com as nossas motos ali Mano, tá uma chuva aqui Agora deu uma parada na chuva A gente conseguiu gravar um videozinho do Nego Bala andando, mano Mas Não dá pra ler o Bala acelerar aqui Porque tem muito tempo Esse cara é doido mesmo Esse cara é doido, hein, mano Cê é louco, rapaziada Ó o Du, tá bebindo, mano Du, ele tá mais bêbado Tá bebindo, teu rabo Tá bebindo Tá bebindo, engraçada Rapaz A twister ali é forte, hein, bicho Vamos ver o que o Nego Bala achou do twister aí Gostoso, Nego Bala Ela lixa bem, hein Top, ele aqui Ó, o chão tá tudo moiado, mano Olha que o chão Topou, mano Olha, rapaziada Olha que o risco o Nego Bala fez no chão, mano Olha o risco Olha até onde a moto foi lixando, mano A moto lixou mais de não sei quantos quilômetros Que doido Rapaz, gostou, Nego Bala Esse cara é foda Olha aqui, rapaziada O tamanho do risco que ele fez no chão, mano Esse cara é uma bobada mesmo Olha lá Rapaziada, twister é forte, hein Ó, tira, tira Senão ou vai estourar o pneu Ou vai quebrar o motor Vamos pôr de errado, não vai dar certo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Pelo amor deus Olha lá Vai, vale, vale Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O topinho não barra pneu não, rapaziada Olha, olha Fala louco do céu, mano Olha isso Beleza, mano O cara tá saindo lágrima do zoi dele Não pode Não pode dar asa Aí, galera O pneu é remold Oh, oh A lágrima tava escorrendo Com o zoi, mano, a lágrima tava escorrendo Falou que eu estourei Os caras falando de estourar isso aí Olha, os diabos ia estourar, mano Rapaz, o nego para ia estourar o baguinho Olha, ia estourar o baguinho Olha, ia estourar o baguinho, mano Rapaziada, olha aqui Pneu novinho, mano, olha O cara queria estourar o pneu, mano O baguinho, mano E aí, Du Vai esquentando Esquentou a moto agora A voz esquentou? Olha lá, Du O cara tava escorrendo lágrima do zoi dele Não, mas esquentou agora a moto Esquentou agora? Esquentou agora, vai lá agora O chão aqui é bravo, hein, rapaziada Filma o amortecedor lá, olha lá O que que é o amortecedor? Rapaziada, olha aqui o amortecedor Olha o resultado que aconteceu Olha isso, ó Parece um... sei lá o que que parece aqui, mano Olha aí O tanto de coisa que fica por coisa aqui Rapaz, do céu Tu estão aqui, o neguinho saiu lixando tudo aqui, mano O baguinho foi louco aqui, hein Olha isso Olha como que tá aqui, rapaziada A galera veio tudo em peso aqui Olha aí Até oito cinco, traz É mesmo? Rapaz, tá aparecendo Pra me estourar o pneu, mano Não Até oito cinco É meia boca? Não é top Olha, até oito cinco Tá pôndo o cenário na frio, ó Até oito cinco No álcool Rapaz Mas que apareceu a moto ainda bem Que apareceu oito cinco Filma aqui, ó Tem uma azul lá Tem uma azul Eu vi, o baguinho tem dois painelos, mano Pera aí É porque esse para 160 Esse daqui tá 200 por hora Funciona tudo, ó Até oito cinco Quadrado Pera aí que eu tô levando lá dentro Rapaz Ele tá dando trabalho, né Ele tá dando trabalho Ele falou assim Ele ligou a moto e falou assim, ó Funciona tudo, né Mas a moto de rua Tem que funcionar mesmo Tem que funcionar, cara Não é protótipo, mano Rapaz O que, Léo? Tá à toa, né Você já passou essa moto Por ver como as cavalarias tem Potência de velocidade final Nunca passei Mas vem 200 fácil Vem Sentado vem Sentado vem 200 No painel apaga Já dá um 99 Cavalaria eu não sei Mas boi Como que é o negócio aí? Cavalaria eu não sei Mas boi tem um Olha o outro boi falando O boi falando do outro É então Rapaz do céu Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeozinho sentado dela Dando um 99 no painel apaga É mesmo? É Rapidinho Vamos mandar Caralho Tem mesmo vídeozinho? Deixa o vídeo pra nós aqui Olha lá Olha lá a foto Só que eu vou andar nessa pop no próximo vídeo Eu vou andar nessa pop no próximo vídeo Certeza? Certeza Próximo vídeo? Rapaziada então Peraí, peraí Primeiramente Quem que é o dono? Eu sei que é o dono? Eu posso ficar no piratão aqui Só ele tem camisa cavada Esse é o piratão Fala pra mim O que que tá montado nessa pop? 70 70 milímetros? Dois de curso Rapaziada ó A porra do bagunho aqui é uma pop mano Com motor Com motor de 150 doido Olha isso ó Popzinha com motor de 150 mano ó Escapamentinho Não sei nem somente o que é esse Olha aqui Rapaz E os cara vai dar na mão do nego bala mano Esses cara Tá doido Tá doido Pra quebrar o motor E o nego bala não tem dó não Então rapaziada Se vocês gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal A gente vai ficando por aqui No próximo vídeo A gente vai trazer O nego bala dando rolê com essa moto Os cara falou que eu posso estourar o pênalti dessa moto Quem vai querer ver? Misericordia Tava com tudo Tô lembrando Tendo uns 10 mil likes nesse vídeo aqui Em duas horas de vídeo Ai 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 A gente sorte Tu é forte hein Tu forte neguinho Gostou? Aprovado? Óbvio Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau